Deixa eu falar pra vocês, eu fiquei muito emocionado, é de coração, viu? Nós somos a cidade de Santa Bárbara do Oeste, uma terra de água boa, de um céu alvo e celeste. Mas eu vou falar pra vocês aqui, quem rima, não sou eu não. Por esse motivo, agora eu vou pedir, faz uma rima bonita aí, meu Bastião. Meu coração se emocionou, desde a hora que aqui cheguei, com os três reis que estão lá no céu, com eles eu festejei, grandes amigos e irmãos, hoje aqui eu encontrei. Eu andei por esse chão, e muitas coisas eu via. Tinha gente que chorava, tinha gente que sorria, mas também tinha gente que ajudava as pessoas que sofriam. Quero deixar um recado, pra todos que estão me ouvindo, pra aqueles que eu vi chorando e pra aqueles que eu vi sorrindo, agradeçam sempre a Deus por estarmos existindo. As dificuldades da vida, meu povo, todos temos que enfrentar. Por mais difícil que esteja, nunca deixe de acreditar. Deus te olha lá de cima, e quer ver você lutar. Deus nos deu o dom da vida, e esse foi um dom gigante. Fez da sua própria imagem o homem, fez o mais belo semblante, pra ninguém julgar o outro, Deus fez todo mundo semelhante. Todo mundo aqui na terra, atravessa uma jornada. Todas elas são difíceis, como é dura a caminhada. Mas com Deus no coração, cumpriremos a missão, que por Deus nos foi deixada. Nesta manhã tão bonita, sei que Deus se faz presente, olhando por todos nós, iluminando a nossa mente, e abençoando com amor o caminho dessa gente. A companhia aqui chegou, e estamos muito contentes, porque viemos acompanhados pelos três reis do Oriente. E os três reis aqui estão. Nesta hora de alegria, venho trazer amor e paz, pra você e sua família. E aos participantes dessa festa que viemos visitar, nesta manhã tão bonita pra vocês, não é? Vai rezar. Vou pedir ao Pai do Céu que nos dê muita proteção, que abençoe todas as pessoas aqui presentes, toda a sua geração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos irmãos, e a nossa sem para pedimos a bênção, cantando essa canção. A senhora aparecida é a sua mãe do rejeitor, Nossa Senhora Aparecida. Mãe nos abençoe a sua mãe do rejeitor, Nossa Senhora Aparecida. Vai por onde a pessoa olhará, Bom dia pessoal A folia vem cantando A folia vem cantando Boa tarde pessoal Boa tarde pessoal A folia vem cantando A folia vem cantando Trazendo a bandeira Trazendo a bandeira Os três reis acompanhando Os três reis acompanhando A folia vem cantando A folia vem cantando A folia vem cantando A folia vem cantando Os três reis acompanhando Ai, agradeço o seu Marcílio, Narai, ai, agradeço o seu Marcílio, Narai, ai, O convite que nos fez, ai, ai, oi, 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 oi Ai, ó, os convite que nos fez, ai, ó O convite que nos fez, ai, ó Ai, ó, saudar a prefeitura Ai, ó, os convite que nos fez, ai, ó O convite que nos fez, ai, ó O convite que nos fez, ai, ó Por esse evento tão bela Contar uma história Contar uma história Uma história tão linda Uma história tão linda Uma história tão linda Vou contar uma história Uma história tão linda Uma história tão linda Uma história tão linda Ai, vinte e cinco de dezembro No céu uma estrela apareceu E viajar os três santos Ai, logo quando amanheceu Ai, viajar os três santos Ai, logo quando amanheceu Ai, da chegada em Belém Ai, de longe for avistando Ai, São José, Virgem Maria Ai, que estavam glorificando ele Ai, São José, Virgem Maria Ai, em Oh José, Virgem Maria Ai, os três reis lá em Belém Nossa Senhora recebeu Aí foi em seis de janeiro Aí que se encontra, aconteceu Aí foi em seis de janeiro Aí que se encontra, aconteceu Aí foi em seis de janeiro Quando a vangela chegaram Os corações não se ponderam E quando viram o menino O rei dos reis reconhecerei Aí quando viram o menino O rei dos reis reconheceu E foi nesse momento santo Aí que também aconteceu Aquela tão linda estrela Ai do céu desapareceu E aí E aí E aí Aquela tão linda estrela Oh, Deus do céu desabra Ai do céu desabra Ai do céu desabra Para o menino fora andando E o seu significado Ai, pra vocês vou explicar Ai, o seu significado Pra vocês vou explicar Ai, moro porque ele é bem Incenso porque ele é Deus E não me esquecendo da minha Pois vem ao mundo igual aos seus reis Venha, ai, não esquecendo da minha Ouvei ao mundo igual aos seus É terminada a sua visita Ai, os três reis foram embora Ai, esse é o grande motivo Ai, que nós estamos aqui agora Ai, esse é o grande motivo Oh, que nós estamos aqui agora É só benção, meus três reis Ai, oi, larai Ai, pra abençoar esta cidade Ai, oi, larai Pra abençoar esta cidade Ai, oi, larai É só benção, José Ai, oi, larai Ai, pra abençoar suas famílias Ai, oi, larai É só benção, José Ai, oi, larai Ai, oi, larai É só benção de Maria Ai, oi, larai Ai, para todos, folião Ai, oi, larai Ai, oi, larai Nossa folia se despede Ai, oi, larai Ai, pra voltar no ano que vem Ai, oi, larai E pra voltar no ano que vem Ai, oi, larai Ai, oi, larai E para todos aqui presente Oi, larai Ai, oi, larai Ai, estamos dando aqui uma fita Oi, larai Para rar, não, 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 eu, não, 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 não E vou parar na cantorinha E vou passar por meu bastião E vou passar por meu bastião Ele faz a despedida Vai com amor no coração Com amor no coração E vou passar por meu bastião Viva Santo Reis! Viva! Viva Virgem Maria! Viva! Viva São José! Viva! E viva toda essa companhia! Viva! Mas não viva o bastião não que ele não é tão bonitão igual ele acha não Quando eu criei a massa você vai ver Ó Deus salve o dom de Deus por inclinado Pelo brilho das estrelas Essa linda estrela guia Pois foi ela que nos trouxe toda essa alegria Enviando os três Reis Santos ao Filho de Maria Ó Deus salve a luz do dia Ó Deus salve a claridade Ó Deus salve as três pessoas da Santíssima Trindade E agora eu falo e canto O nome das três pessoas é o nome do Pai O nome do Filho e o nome do Espírito Santo A folia se despede vai deixando o nosso amém Esperando estar de volta na festa do ano que vem Viva Santo Rei! Viva! 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 Espera um pouquinho Vai lá Eu... Ó Eu vou pedir uma moça Por... 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 Esse Bruno chegou no palco Ele foi o cantar É... É... Não É... É... Não É... 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 Eu quero... Eu quero atravessir a fraseira de Santo Antônio Vou pedir para esperar o momento para a nossa companhia vai contar o caro e esse menino! Vamos lá! Tchau! Deus salve o oratório Deus salve o oratório Onde Deus fez namorado Onde Deus fez namorado Quem sabe canta junto, hein? Onde mora o calisbento Onde mora o calisbento E a óssea consagrado E a óssea consagrado Onde mora o calisbento E a óssea consagrado Onde mora o calisbento Onde mora o calisbento E da flor nasceu Maria E da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador Meu Deus De Maria ao Salvador I da flor nasceu Maria Tchau, tchau.